Adeus Adeus querida, eu já vou embora Infelizmente chegou a hora, sou obrigado a deixar você Preciso e não tenho outro jeito Levo comigo dentro do peito, um coração que vive a sofrer Adeus querida Adeus meu bem Jamais te esquecerei Enquanto você só não sai e chora, tá bem distante sei que vou chorar também Música Adeus querida Adeus meu bem Jamais te esquecerei Enquanto você só não sai e chora, tá bem distante sei que vou chorar também Música 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 Música